Olá pessoal, hoje vamos comentar essa imagem de uma de nossas postagens, onde convidamos os nossos colegas a identificar esses dois leucócitos enumerados. Então galera, a número 1 é um grande linfócito granular, ou LGG. Quando vemos um linfócito como esse, sempre lembramos do linfócito do subtipo NK, ou Natural Killer. Mas é importante sabermos que alguns linfócitos do subtipo T também podem apresentar grânulos como esses, ou seja, não dá para fechar que esse linfócito é do subtipo NK somente por esses grânulos. O número 2 é um linfócito T. E então, você conhecia essa informação do linfócito grande e granular? Um abraço e até a próxima!